E aí meus amigos da HT Fórum a todos os amigos é todos os amigos aí que sempre me indica aí para trabalhar toca disco né toca disco aparelhos eletroeletrônicos eu não tenho nem conta lá ok eu até entrei ano passado para agradecer a todos em nome de todos ali que me acompanham né e agradecer pelas visualizações das indicações que vem por lá para quem não me conhece me chama Augusto Groninja estou aqui no Rio de Janeiro sou especializado em várias marcas de vintage e som profissional como o Behringer M-Audio Ok e amarra e vamos que vamos porque tem muita coisa boa aí no mercado e coisa de qualidade Ok meus amigos mas eu vejo tá só falando de uma minuta né deixa só deixar uma opinião das coisas que estão rolando aí temos aí o problema da carne fraca né os frigoríficos tentando explicar para a população tá é que eles têm selos internacionais coisa e tal é simples amigo não existe Papai Noel eu posso falar da terrinha lá Natal do meu pai que Alemanha tá é o seguinte você sabe que na Alemanha a a principal economia deles é carne de novilhos carne de novilhos eles lhe exportam para outros países e o consumo próprio é carne suína Ok é simples assim então aqui no Brasil eles podem exportar melhor carne e tem o selo internacional isso eu tô falando da JBS BRF e outros frigoríficos que se dizem exportadores de carne eles podem exportar isso lá para fora a melhor carne agora deixar porcaria da carne para gente de consumo interno Ok eles podem tá exportando a melhor carne agora para consumo interno a gente acaba consumindo porcaria Ok então é isso pessoal vamos que vamos né tô quase nessa brincadeira toda virando vegetariano vegetariano né então vamos comer batinho flores muita salada Ok carne pode ser até a de soja que não faz mal nenhum Ok queijo e derivados do leite pode ser mudado pela soja e vamos que vamos o show não pode parar um forte abraço para todos vocês que me assistiram esse vídeo Ok fui pessoal E aí